E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de padrão e sequência. Lembrando que um padrão é um modelo a ser seguido, e uma sequência é dar continuidade a algo que foi iniciado. Então, observe esta imagem aqui. Note que os dedos estão formando números. Aqui nós temos o número zero, aqui nós temos o número 2, aqui o número 4, e aqui o número 6. Qual é o próximo número desta sequência? Primeiro, pause o vídeo e tente continuar esta sequência com os seus dedos. Feito isso, vamos observar uma coisa interessante. Observe que aqui nós estamos pulando de 2 em 2, ou seja, aqui o zero, depois nós pulamos para 2 dedinhos, depois para 4 dedinhos, depois para 6 dedinhos, ou seja, se nós estamos pulando de 2 em 2, para descobrir o próximo número desta sequência, nós temos que somar mais 2, ou seja, o próximo número desta sequência é o número 8. Então, 8 dedinhos. Então, eu posso colocar 5 dedos e depois 3 dedinhos, algo mais ou menos assim. Então, isto aqui é uma sequência que tem um padrão a ser seguido, ou seja, o modelo que vai se repetindo para todos os elementos desta sequência. No caso, o padrão aqui é sempre aumentar 2 para descobrir o próximo número. Ok. Então, vamos ver algumas sequências e tentar descobrir alguns padrões. Aqui tem algumas figuras que eu desenhei para entendermos o padrão. Nesta primeira linha aqui, nós temos estas figuras aqui. E se eu quisesse continuar a desenhar, qual seria o próximo desenho da minha sequência? Observe, eu tenho uma carinha feliz, depois eu tenho uma flor, depois outra carinha feliz, depois uma flor e depois outra carinha feliz. Qual é o próximo desenho que vem nesta sequência? Note que está sempre se repetindo. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz... Então, o próximo vai ser o quê? Uma flor. Este é o próximo desenho da minha sequência. E se eu quisesse continuar, o próximo vai ser uma carinha feliz. E assim por diante. Então, eu descobri qual era o meu padrão, que no caso é uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor. E assim em diante. E nesta segunda linha aqui, nós temos estrelas e Sol. Você consegue descobrir qual é o padrão? Isso é bem fácil. Para nós descobrirmos o modelo a ser seguido, nós vamos observar a sequência. Olha, nós temos duas estrelas e depois temos um Sol. Depois, temos duas estrelas e um Sol. Só que agora, nós só temos uma estrela aqui. Ou seja, se nós estamos seguindo o modelo de duas estrelas e um Sol, então, eu tenho que colocar outra estrela aqui para completar a minha sequência. E logo depois dessas duas estrelas, o que vem? Isso mesmo, vem um Sol. porque eu tenho sempre que colocar duas estrelas e um Sol. Duas estrelas e um Sol. Então, se eu quisesse continuar mais uma vez, os próximos elementos da minha sequência seriam duas estrelas. e assim por diante. Agora, na minha terceira linha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu padrão, ou seja, o modelo a ser seguido. Aqui na minha terceira linha, eu tenho um coração rosa escuro e depois dois corações rosa claro. depois eu tenho três corações laranjas. E aí, depois eu volto com um coração rosa escuro, dois corações rosa claro e depois somente dois corações laranjas. Qual é o próximo termo dessa sequência? Você já observou o padrão? Pois é, eu venho sempre com um coração rosa escuro, depois dois corações rosas claro e depois três corações laranjas. E observe que daqui em diante a sequência vai se repetindo, ou seja, um coração rosa escuro, dois corações rosas claro. E isso significa que essa parte aqui tem que ser igual a essa. Então, está faltando um coraçãozinho laranja, que é o próximo termo da sequência. E se eu quisesse continuar essa sequência, eu ia mantendo este padrão, que é qual? Um coração rosa escuro, depois dois corações rosas claros e assim por diante. Então, de novo, foi preciso eu descobrir um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Por fim, eu preciso ver um último exemplo com vocês. E descendo aqui, eu tenho um exemplo bastante legal. E aqui nós temos o Marcos, e ele fez geleias para vender. E essas geleias, por serem bastante saborosas, elas vendem bastante. E a cada semana ele aumenta a quantidade vendida seguindo uma regularidade, ou seja, um padrão. E o interessante é que o Marcos é muito organizado e anota tudo. Ou seja, na primeira semana, ele anotou que vendeu três geleias. Na segunda, ele vendeu seis geleias. Na terceira, nove geleias. Na quarta, doze geleias. Então, analisando o padrão, eu quero saber quantas geleias ele vai vender nas próximas semanas. Bem, na primeira semana, ele teve que fazer três geleias. Já na segunda, ele teve que fazer seis geleias, porque a quantidade de vendas foi maior. Ou seja, ele teve um aumento da primeira para a segunda semana de três geleias. Agora, na segunda semana, ele vendeu seis geleias. E na terceira semana, ele vendeu nove geleias. Ou seja, daqui para cá, teve um aumento de três geleias. Analisando a terceira e a quarta semana, nós já sabemos que a terceira semana vendeu nove geleias. E na quarta semana, vendeu doze geleias. Ou seja, novamente, um aumento de três geleias. Você percebeu um padrão? Ou seja, de cada semana para outra, eu estou aumentando três geleias. Então, se seguiu essa mesma regularidade, esse mesmo padrão, significa que da quarta semana para a quinta semana, também vai aumentar três geleias. Isso significa que doze mais três geleias vão dar quinze geleias vendidas na quinta semana. E mantendo este padrão, da quinta para a sexta semana, vão se vender mais três geleias. Ou seja, quinze geleias da quinta semana mais três geleias é igual a dezoito geleias. Então, aqui, dezoito geleias. Novamente, seguindo o padrão da sexta para a sétima semana, vão se aumentar mais três geleias. Ou seja, na sexta semana, foram vendidas dezoito geleias. E eu somo isso com mais três geleias, e isso vai dar vinte e uma geleias. Então, na sétima semana, foram vendidas vinte e uma geleias. Por fim, na oitava semana, seguindo o mesmo padrão de aumentar três geleias a cada semana, eu vou aumentar mais três geleias aqui, e aí eu tenho vinte e uma geleias mais três geleias, e isso é igual a vinte e quatro geleias vendidas na oitava semana. Então, observe que o padrão me ajudou a completar os elementos ausentes. Então, eu quero que você saiba que um padrão é um modelo a ser seguido. é importante você entender o padrão. Isso porque, se você entende ele, você consegue descobrir qualquer elemento dessa sequência. Se você observar, esta sequência é uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números. Ela obedece um padrão. Se eu voltar aqui no meio, eu tenho uma sequência de figuras. e se eu voltar ainda aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho também uma sequência numérica. Olha, eu tenho o zero, depois o dois, o quatro, o seis, o oito, e assim sucessivamente. Mas essa sequência numérica aqui, ela é uma sequência importante. Ou seja, essa sequência é a sequência zero, dois, quatro, seis, oito, e assim por diante. E, além de ser uma sequência numérica, nós também chamamos isso aqui de sequência dos números pares. E, utilizando a sequência dos números pares, eu tenho aqui, então, os números pares, que são zero, dois, quatro, seis, oito, e assim por diante, como nós vimos ali. E a sequência dos números pares, além de ser uma sequência de números, ela também é uma sequência que chamamos de recursiva. Mas por quê? Observe que aqui eu tenho os números pares. Isso porque daqui para cá eu somei 2, do 2 para o 4, eu também somei 2, do 4 para o 6, eu também somei 2, e eu vou fazendo isso em diante. Ou seja, se eu quisesse descobrir o próximo termo, eu vou ter que somar 2 ao 8. E 8 somado com 2 dá 10. E eu posso continuar fazendo isso para descobrir os próximos termos. ou seja, 10 mais 2 dá 12, e assim por diante. O que está acontecendo aqui é que eu posso descobrir o próximo termo a partir do termo anterior mais o padrão. Exemplo do 10. Eu precisei saber do 8, que eu já conhecia, e somei com o meu padrão. Então, isso é uma sequência recursiva. Ou seja, eu só preciso saber do termo anterior e também do padrão. Mas enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor os padrões e as sequências, e que se nós soubermos o padrão de uma sequência, nós poderemos determinar os próximos termos dela. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí E aí E aí